Olá a todos, estamos aqui então para mais um vídeo de leituras da semana, desta vez a semana de 13 a 18 de julho. Eu não sei se vou conseguir gravar tudo num único vídeo, se terei que dividir em dois vídeos, mas de qualquer modo eu vou deixar os links do blog, das opiniões do blog, cá em baixo na caixa de descrição, porque já todos os deles têm opinião no blog. Eu iniciei então a semana com O Carrinho de Linha Azul, de Annie Tyler, este foi um livro que eu tinha comprado agora durante a quarentena nas promoções da Editorial Presença e sempre me atraiu aqui esta capa, não sei explicar muito bem, uma capa simples, mas sempre me chamou. E devo dizer que também nunca tinha lido Sinopse, este foi daqueles livros que comprei assim um bocadinho à cega. Pensei também que seria um romance histórico, não sei porquê, mas achei que sim. É mais então um romance contemporâneo. Conta-nos um histórico então aqui de uma família, os White Shank, acho que é assim. E nós começamos na família dos anos, nos anos 90, acompanhamos aqui então, o livro está então dividido em quatro fases. Na primeira fase acompanhamos então eles, início dos anos 90. Vamos acompanhando então a Abby e o marido, que é o Red, e os seus quatro filhos, durante alguns anos aqui esta dinâmica familiar. Depois, fase seguinte, aqui o início do namoro, e um bocadinho como é que eles se conheceram, a Abby e o Red. Terceira parte, os pais do Red, e depois voltamos à última parte, então aqui quase que aos sobeconhecimentos no final da primeira parte. Eu gostei, sim, mas confesso que esperava mais. É, lá está, uma história familiar, dinâmica familiar, portanto, temos aqui essencialmente isso, é a história de uma família, a história da forma como cada um dos personagens da família se relaciona aos seus problemas. Mas confesso que me soube a pouco, soube a pouco no sentido de, eu estava à espera de ter aqui alguns segredos por desfendar. Aqui também a parte aqui de um dos filhos, o Danny, eu estava à espera de encontrar aqui um bocadinho mais de explicação, então, da personalidade dele, porque é que ele tem certas atitudes em relação à família, em relação aos pais, e cheguei ao fim e não tive. Achei os personagens credíveis, reais, é, então, uma história de uma família, mas, assim, se confesso que, quando iniciei o livro, esperava algo de livro que não se foi a concretizar. O meu problema, lá está, foi, então, as minhas expectativas que eu tinha com o livro. Eu vou dar três estrelas, são umas três estrelas boas, mas não foi... O livro é bom, mas não era aquilo que eu tinha idealizado, portanto, a culpa é minha, não é do livro, mas não conquistou aquilo que eu estava à espera. A próxima leitura foi, então, O Coração de Morano, de Mariana Fioriatti, a mesma autora de A Virgem de Sabedos, que eu li o ano passado, há dois anos, e adorei, portanto, quando vi a finalista da livraria solidária, comprei logo. Aqui temos a narrativa dividida em dois tempos, dois passos temporais. Temos Finesa, 1681, onde acompanhamos, então, e vou aqui consultar o nome, Corradino Mani. Ele tornou-se, então, um fidreiro especializado aqui na ilha de Morano, que pertence a Finesa. Era uma ilha própria, então, para estes fabricantes de fidros e de espelhos. Quase que como, eles viviam como prisioneiros nessa ilha, eles não podiam sair de lá. E depois temos, já na nossa atualidade, portanto, anos 2000, Leonora Mani, que acaba-se por descobrir que é, então, descendente do Corradino. E nós estamos tendo estas duas narrativas. Leonora, ela morou em Inglaterra, ela nasceu em Finesa, mas em pequena, a mãe levou para a Inglaterra, passou lá a sua vida, ela agora tem cerca de 30 anos, passou por um divórcio e volta, então, à sua cidade natal. E nós fomos acompanhando estas duas, tal como disse, estas duas narrativas. Eu gostei mais, lá está, da parte de Finesa antiga, a parte histórica. Achei a história muito mais interessante, a forma como a autora nos escreve tudo isto, a forma como a autora nos escreve aqui o fabrico do vidro, a forma como a autora nos escreve todas as, até a própria arquitetura, a própria, os próprios cheiros, não é quase que sentimos aqui estes cheiros, é quase como se fechássemos a Finesa aqui neste século XVII. E eu adorei isso, para mim foi um dos pontos fortes do livro. A história da Leonora, confesso que não me agradou tanto. Achei aqui mais romântica, é este, porque temos aqui uma história de amor, a parte também aqui um bocadinho de tipo quase que amor à primeira vista e depois há aqui algo relacionado com a Leonora, que acontece e cientificamente, medicamente, é praticamente impossível, portanto, fez-me aqui um bocadinho de coleção, isto, milagre quase. Ainda assim, eu gostei muito, eu vou dar 4 estrelas só ao livro, porque a parte histórica sem dúvida me cativou bastante, mas ficou aqui um bocadinho aquém, então a parte mais atual. Hoje li, Desejada, The PCCast, um livro que me tinha sido oferecido então aqui pela querida Ana Assanha, muito obrigada. E a continuação é o segundo livro então da série das Delsas, do primeiro livro, A Delsa do Mar, e aqui a nossa protagonista é a Lina, ela tem uma padaria, pastelaria, e está a atravessar um período financeiro assim um bocadinho conturbado, acaba por experimentar receitas a caça, num livro antigo que comprou num alfarradista, que é as receitas da Deusa, algo assim parecido, e ela decide experimentar então uma receita de uma pizza, e essa receita faz com que, até lá, que ela conforme vai cozinhando tem que ir quase que recitando aqui uma espécie de, como é que se diz, não é reza, mas invocação à Deusa, e depois deixar uma ofrenda. E a Lina fez então transportada aqui, então até a deusa de Meta, em onde ela lhe faz então uma proposta, que a sua filha, a persona, fique então trocar de alma com a Lina, portanto a deusa da Primavera será então enviada aqui para o mundo dos humanos, para exerir a padaria da Lina, e a Lina será então remetida então ao seu mundo, ao mundo subterrâneo, para passar lá seis meses, portanto isto é aqui o fórmula aqui do mito do rapto depressónico pelo Deus Hades, e portanto nós vamos então acompanhando esta viagem até ao mundo subterrâneo de Lina, e conhecer aqui este Hades. Eu devo ser que adorei o Hades, é aqui um, para mim foi a melhor personagem, é mesmo um muito boa a descrição dele também, é bastante interessante, uma nota aqui um bocadinho pessoal aqui em termos de tradução, a Lina refere-se aqui então ao Hades, como Batman e a tradução, porque nós percebemos que é como Batman, porque ela cita o Falkillman, ela cita o Bruce, que era um dos outros que fez o filme do Batman mais antigo, Bruce Wayne, qualquer coisa. Nós percebemos que ela está a referir ao Batman, e a tradução que foi considerada foi Homem-Morcego, confesso que isso me fez aqui um bocadinho de espécie, mas eu adorei a história, vou dar cinco estrelas. É certo que temos aqui uma fantasia relacionada com mitos, eu adorei essa parte. E adorei também mesmo aqui a parte mais romântica do livro, é uma história leve, é uma história, mas que nos dá aqui também, que nos mostra outra face do Hades, mais sensível. Ui, peço desculpa. E ainda há aqui algumas cenas assim mais calientes, e eu adorei sem dúvida. Eu vou dar cinco estrelas, já dei cinco estrelas ao outro, mas acho que ainda gostei mais deste livro do que o primeiro. E agora tenho um problema, porque isto é uma série, acho que são sete livros, e eu estou tentada a ir procurar os outros livros, porque sem dúvida estou a adorar mesmo. Eu vou então ficar aqui por esta primeira parte, e entretanto, volto em breve com a segunda.